Olá, estou aqui na Interdesign para mostrar algumas dicas de decoração. Meu nome é Karina Stempowski, eu sou arquiteta. Quando a gente escolhe um formato de mesa, a gente leva muito em consideração qual o espaço que temos. A mesa redonda é uma mesa muito bacana para quando a gente tem um espaço que a circulação é mais apertada ou a gente quer colocar mais pessoas na mesa, é uma mesa que pode proporcionar isso. Depois de escolhido o formato da mesa, existem os complementos que vão estar envolvidos. Por exemplo, o tapete e a luminária. Não necessariamente pela mesa ser redonda, o tapete precisa ser redondo. Ele pode ser também ou também poderia ser quadrado. O retangular, não. O lustre, a gente vai dar prioridade para um lustre de um ponto só, que seria o caso desse nosso exemplo. Então, aqui a gente tem uma composição feita com mesa com base em madeira, tampo em vidro, cadeiras estofadas com espaldar mais alto, porque é uma tendência atual. O lustre misturado com cristal e metal. A gente tem uma peça belíssima de decoração da Marisa Prado, é uma peça assinada. E ficou um ambiente super elegante e charmoso. Até a próxima semana! Música